Hoje o baile vai ferver Vai rolar a ousadinha até o amanhecer Hoje o baile vai ferver Vai rolar a ousadinha até o amanhecer Ih, pois gostei, tá do jeito que eu queria Tua 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje o baile vai ferver Vai rolar a ousadinha Até amanhecer Hoje o baile vai ferver Vai rolar a ousadinha Até amanhecer E gostei! Está do jeito que eu queria FUHAT TU DUN CHETANA PICANA 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 CHETANA PICANA CHETANA PICANA